A estrutura que irá abrigar o canil já está pronta Quando inaugurado, o 4º Batalhão da Polícia Militar em Pico será o segundo no Estado a contar com esse reforço no combate ao tráfico de drogas Quando eu cheguei aqui, o Coronel Wagner já pensava na criação do canil e nós pomos em prática o ideal do ex-comandante Coronel Wagner e este canil foi construído, agora a nossa dificuldade serão os cães Por quê? Porque nós não podemos colocar qualquer cão Está aí a estrutura do canil, os cães nós estamos treinando Nós já temos quatro cães, dois farejadores e dois de segurança Os cães que irão trabalhar com os homens do 4º BPM em Picos estão sendo treinados pela PM em Teresina De acordo com este tenente, três policiais também estão passando por um treinamento no município para lidar com os animais Tem algumas operações que a polícia faz durante as abordagens como abordagem a veículo, abordagem a residência ou a locais abertos que dificulta a apreensão de alguns objetos que são escondidos ali como a droga Então o cães, eles vêm para fazer essa contrapartida Ele tem uma agilidade maior na questão da localização desses objetos que são escondidos como droga, arma, então a polícia agora vai ter como chegar nessa droga e arma com mais facilidade A expectativa é que até a metade do próximo ano o canhio seja inaugurado Em uma recente visita a Picos, o comandante-geral da polícia militar no Piauí disse que o batalhão da cidade irá ganhar também uma base aérea Uma destinação do helicóptero para fazer o policiamento aéreo em toda essa região aqui que cobre e pega da cidade de Oeiras, de Simplício Mendes, que vai até a cidade de Pionona